Existe um tipo de vergonha da qual você não deve se envergonhar, talvez você diga, então isso não é realmente vergonha, mas a Bíblia o chama de vergonha e realmente parece uma vergonha, até que um milagre acontece em nossos corações e reverte o nosso senso de valores, até que nós aprendamos isso plenamente em nossas vidas, nós nunca seremos entre os incrédulos o tipo de testemunha que Deus nos chamou para ser, onde consegui esse estranho conceito sobre aceitar a vergonha, eu simplesmente o retirei da história de Pedro e dos apóstolos em Atos 5, eles foram presos e lançados no cárcere por curarem o homem e pregarem a Cristo, naquela noite o anjo do Senhor libertou os apóstolos e disse-lhes que fossem ao templo e pregassem todas as palavras desta vida, mas novamente os cinedos e os sub-sacerdotes tomaram custódia e os acusaram de encher Jerusalém com a doutrina deles, expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, Pedro respondeu com ousadia dizendo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, o cinedo estava pronto para matá-los, quando Gamaliel, o mestre da lei se levantou e disse, dá de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ela perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus e concordaram com ele, com isso os membros do conselho mudaram seus planos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus e soltaram, em seguida lemos um dos versículos mais impressionantes de toda a Bíblia, e eles se retiraram do cinedo, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, vamos falar mais devagar, para que essas palavras penetrem nossas mentes, e eles se retiraram do cinedo, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, deixe isso penetrar na sua alma e observe duas coisas, primeira, os apóstolos foram envergonhados, eles sofreram afrontas, ser transformado em espetáculo pelos reverenciados líderes do seu povo, ser tratado como criminoso ímpio, ser despido até, pelo menos a cintura, e ser ferido tão dolorosamente, o que levou ao ponto de gritar e chorar com profundos soluços de dor, este é um momento repleto de vergonha, a Bíblia chama isso de vergonha, e é horrível, segunda, eles se regozijaram nesta vergonha, use sua imaginação, isso não é uma brincadeira, não é romântico, não é um momento heróico e nobre, com música sublime, milhares de espectadores como um filme, é algo horrível, a dor é excruciante, pode resultar em morte, não há qualquer auxílio, é humilhante, mas os apóstolos não protestaram, não se perturbaram com a perda dos seus direitos pessoais, não maldisseram seus inimigos, pelo contrário, os apóstolos cantaram, os apóstolos isso é o que eu pretendo dizer quando uso a expressão aceitando o sofrimento da vergonha, já chegou a este ponto? se não, tenha coragem, poucos de nós chegamos lá, mas você quer ser assim? eu também quero, o que devemos fazer? três coisas, primeiro, oremos uns pelos outros, sejamos específicos, supliquemos a Deus, pai, realiza uma profunda obra transformadora em mim, de modo que eu sinta gozo quando sou envergonhado por causa do nome de Cristo, segunda, meditemos frequentemente na infinita obra de Cristo, na doçura das suas promessas e no grande sofrimento que ele suportou para nossa salvação, e terceiro, avancemos em direção ao inexplorado território do testemunhar para Cristo, se surgirem os sentimentos dolorosos de vergonha, transformemos este cântico fúnebre em uma canção de triunfo, assim e só assim o mundo começará a ver o que é mais valioso no universo, Jesus Cristo, até que isso aconteça, pareceremos tanto com as pessoas do mundo no que nos regozijamos, e elas serão pouco motivadas a nos darem atenção, e oremos a Deus, pai, perdoa-nos por temermos serem envergonhados por causa do nome do teu filho, dá-nos o manto de Pedro, que se regozijou na vergonha, impere-nos a meditar dia e noite nos sofrimentos de Cristo, ó que vejamos e sintamos o que ele esteve disposto a sofrer, para nos tornar ousados na causa do amor, que avance e triunfe o evangelho de Cristo, por meio da nossa alegre prontidão de sofrer a vergonha, por causa do nome de Jesus, amém. Amém.